O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares, vai adotar a partir de abril um novo formato de cobrança do fornecimento de água. Um dos principais fatores nessa mudança é que as pessoas de baixa renda poderão usar o benefício dos descontos para quem tem cadastro no Cade Único. É isso, né? A reportagem está aqui, pode balançar. O principal anúncio durante a entrevista coletiva foi a alteração no formato da cobrança de água fornecida pelo SAAI de Governador Valadares. A partir de abril, estará extinto o valor mínimo da taxa de água para quem consome até 6 metros cúbicos por mês e passa a valer o pagamento da tarifa no modelo de consumo. Assim, quanto maior for o uso, mais alto será o valor da conta de água. Ao passo que as famílias que consomem de 6 metros cúbicos para cima, logo acima, de 7 a 12 metros cúbicos, elas pagam um valor inferior ao que elas deveriam pagar realmente pela água. Então, o primeiro passo nosso aqui foi sair de taxa para tarifa, porque realmente taxa não pode ser aplicada mais, é uma decisão do STJ já sobre isso. E o segundo passo é modernizar a estrutura tarifária, saindo dessa questão do consumo mínimo e passando para a questão da tarifa básica operacional, que é um conceito de tarifa bipartida, ou seja, você tem uma parte fixa e uma parte variável, porém essa parte fixa, o valor dela é bem menor do que esse do consumo mínimo que era pago aqui. As mudanças têm como base um estudo tarifário dos serviços prestados pelo SAAI e foi realizado pela Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais. O diretor financeiro da agência, Murilo Pizzato, explica também que terão mudanças visuais na tradicional conta de água azul do SAAI. Nós vamos ter na conta de água, a partir de agora, esse modelo de cobrança. Antes vocês recebiam a conta, não vinha isso aqui, vinha só assim, tarifa de água e tarifa de esgoto. Baseado nos 6 metros cubos como mínimo, se você consumisse de 6, menos de 6 metros cubos, você pagava aquele valor fixo. Se você consumisse a mais, já vinha aqui o valor a mais que você estava consumindo, pela leitura ali, pela quantidade de metro cubo que você tem consumido. A partir de agora, a conta vai vir dessa forma. Ela vai vir TBO de água e TBO de esgoto, o valor de cada uma, que é a parte fixa, que a gente já expliquei para vocês, e a parte variável, que aqui é o consumo real. Então, se a pessoa consumir 2 metros cubos, vai vir aqui cobrando 2 metros cubos. Se ela consumiu 6, vai vir 6. Se ela consumiu 15, vai vir 15 e tudo mais. Então, a conta vai vir com essas descrições e não significa que a pessoa vai pagar mais. Os usuários da tarifa social poderão contar com descontos de até 50% em relação à cobrança praticada para a categoria residencial padrão. A exigência é que o beneficiário esteja devidamente cadastrado no Cade Único, Cadastro Único para Programas Sociais, e cumpra os requisitos solicitados pelo governo federal. Tá aí, vamos aguardar os desdobramentos aí, né? Novidade na conta no próximo mês. Já vai, já... A partir de abril agora, né, Jarão? Já vai, já vai, já vai, já vai.